Bem-vindos a mais um vídeo! E olha onde nós estamos hoje, no World of Coca-Cola, o mundo da Coca-Cola! Vem com a gente para a gente curtir tudo o que tem sobre Coca-Cola aqui em Atlanta! Olha gente, que legal! Bem em frente aqui ao Museu da Coca-Cola, na entrada, tem uma imagem aqui do inventor da Coca-Cola, o Dr. John Pemberton. Inventou a Coca-Cola em 1886. Pemberton Place é o lugar em homenagem a ele que inventou. Obrigada, tá moço? Eu adoro a Coca Zero, essa que vos fala adora a Cherry Coke e vários outros refrigerantes da linha. Olha, tem uma garrafa gigante ali! Muito legal! Bom para tirar foto! Ainda está fosso agora! Está fosso mesmo! Tem vez? E logo aqui na entrada já temos que nos apresentar ali, para escanear o ingresso. Estamos indo! E entramos, galera! Entramos! Olha lá! Já está vendo aqui que a galera já está lá onde experimenta ali dentro, ó! Ih, meu Deus! Vamos ver o que tem aqui dentro! O que que nos espera? Vamos ver! Gente, acabamos de ganhar uma Coca-Cola! Uma latinha da Coca. Aqui atrás a moça deu aquela explicação. Olha aqui mesmo! É, essas aqui são... Essas aqui são com estévia. Ela é menos calórica do que a comum. E a gente está aqui no hall, porque a primeira atração que nós vamos é aquela ali, olha! Que é um... Acho que é um cinema que vai explicar. Não pode abrir a Coca até a hora de sair daqui. Tem que deixar no saquinho. A moça explicou. Que só pode abrir a Coca na hora que a gente sair do museu. Tem que manter a máscara. E olha, essas esculturas aqui que legais! Vou mostrar agora para vocês. São esculturas temáticas de locais, olha! Por exemplo, essa daqui tem um chapéu representando a Coca Asiática. Olha que bacana, gente! O mapa é que está contra a luz. E essa daqui, ó! 1996, a planta. Essa daqui é o hall de entrada, a recepção do World of Coca-Cola. Estamos aguardando ali, ó! 5 minutos. Vai começar a atração. E aqui já tem uma televisão mostrando, olha! Uma das atrações que eu estou doida para conhecer. Que é bem semelhante à atração que tem no Epcot, o parque da Disney. Que você pode... Olha lá a lojinha! Mas no Epcot você pode experimentar a Coca-Cola de vários lugares do mundo. E aqui também tem essa atração. Então, para agora... Uau! Obrigada! Obrigada! Bem-vindo! Passe uma porta azul, a 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 porta azul. E aqui também tem uma porta azul. O DJ ou o Rose está aqui. Ok! Obrigada! Olha aí, gente! Que lindo! Oi! 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 Aqui, gente, é uma parte que eles vão explicar, olha, uma sala repleta de coisas da Coca-Cola, que bacana, tem coisas ali históricas e o rapaz vai fazer uma explicação. Olha essas máquinas antigas de Coca, gente, que bacana! Uau! Adorei, gente! Muito obrigada! Aqui na parte da explicação dele, agora a gente vai sentar aqui, olha, tem um filmezinho da Coca-Cola. Olha, outro hall também, e você não pode, você pode parar pra tirar foto, mas uma vez que você passe pelo local, você não pode voltar. Olha essa porta daqui, que é onde fica o cofre, onde eles dizem que fica a fórmula secreta da Coca-Cola. E eu já quero muito uma foto aqui. Olha aí, gente, os cofres aí. Essa é uma experiência em formato de cofre, né? Olha, tem um espelho aqui, e você pode misturar. Aqui, ó, se você apertar, olha, você pode testar a sua mistura. Se você misturar, ó, mais cremosa. Olha lá, olha, tendo a descobrir a fórmula da Coca-Cola. Tem várias maneiras de testar. Olha que legal, gente. E, ó, acho que a Giovana descobriu a fórmula da Coca-Cola, hein? Será, Giovana? A fórmula da Coca-Cola é a mais secreta do mundo, né? E olha que legal. Olha, esse homem aqui, ó, Handler pagou 2.300 dólares pra adquirir a fórmula da Coca-Cola e todos os direitos. Aqui conta um pouquinho da história. Já é, por isso? Conta o tempo atrás. É isso daí, gente, olha. Em 1898. Olha como é que era a lojinha da Coca-Cola, antigamente. Quando criaram. Olha, depois de lançaram esse prédio da Coca-Cola, o prédio triangular, que é um ícone, né? E já em 1919, a fórmula da Coca-Cola já era guardada assim, em cofre. Esse homem aqui, olha, comprou a fórmula da Coca-Cola por 25 milhões de dólares em 1919, por um grupo de investidores em Atlanta. Dá pra ver, tem vídeos aí? Que legal. Olha a evolução da garrafa da Coca-Cola, gente. Vem aqui, olha. Aqui dentro a gente coloca o olho aqui e aparece um vídeo mostrando como era feita a Coca-Cola de forma medicinal. Que, como eu disse, ela era usada como xarope, é. A fórmula da Coca-Cola foi levada para um banco e permaneceu lá, assim, intacta durante 86 anos. Mas, como eu disse pra vocês, a fórmula foi comprada, né, por 25 milhões de dólares em 1919. Ali, olha, top secret. A fórmula mais secreta, gente, do mundo é a fórmula da Coca-Cola. Aqui o mistério, olha. Será que a gente consegue descobrir o mistério? Olha lá, ó, mitos e lendas. Essa sala aqui é toda sobre mitos e lendas da Coca-Cola. Você quer comprar uma fórmula secreta da Coca-Cola? Olha lá. Não! Ih, é, olha. Olha as bolhas ali da Coca-Cola. Vamos entrar aqui na apresentação, que vai contar a fórmula da Coca-Cola. Você quer comprar uma fórmula? Sim. Aqui, olha, por conta da questão da pandemia, a gente tem que agora ficar todo mundo assim, olha. Separado, as famílias. Estamos na sala vermelha da Coca-Cola pra ver a fórmula. Será, gente? E agora, você está aqui. O secretário está chegando. Go ahead, drink it in. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo quer descobrir a fórmula secreta da Coca-Cola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A fórmula secreta da Coca-Cola está aqui. A fórmula secreta está aqui. Tchau, tchau. Saímos aqui da sala da fórmula secreta da Coca-Cola dentro do cofre da Coca-Cola e agora nós vamos entrar nos marcos da refrescância, né? Nos marcos da Coca-Cola. Aí aqui conta a história da Coca-Cola, olha. Eles faziam assim. Como era remédio, era feito dessa maneira. Era uma farmácia. Como toda boa farmácia, o farmacêutico aqui atendia e vendia assim, olha. Que legal. Olha aqui, a farmácia do médico, o laboratório do médico que criou a Coca-Cola, que é aquele ali. E ele fazia essa fórmula dele de forma super caseira. Legal, filha. E depois ela começou a ser vendida assim, olha, nos bares. Só que ela era vendida de copo, ainda não tinha a garrafa. Ele vinha e servia, o barman servia uma bebida. Olha aí, gente, quanta coisa da Coca-Cola. Pipa da Coca-Cola. Isso daqui é tudo, são clássicos. Coisas antigas, olha, enfeites de Natal da Coca-Cola, antigos. E esse museu é todo interativo, né? Então tem telas aqui, touch. Olha aí, ó. Esse daqui é o criador da fórmula da Coca-Cola. Eu amo da Coca-Cola. Aí, olha. Pra você desenhar o logo da Coca-Cola. É, mas a roda é difícil. Como ele é todo um museu, todo interativo, né? Até pra poder ensinar. Olha que legal, gente. E como o rapaz mostrou lá atrás pra gente na entrada. Anteriormente a Coca-Cola era vendida assim, olha. Nesses recipientes aqui. Distribuída entre 1896 até os inícios dos anos 90. Era vendida assim, num vaso de porcelana. E aqui tem várias telinhas contando a história. Olha as propagandas, gente. Propagandas antigas da Coca-Cola. Olha isso. Uma balança. Aqui, olha. Mais uma fonte. Como é que eram vendidas as Coca-Colas. Antigamente não tinha as garrafas que a gente conhece hoje. Depois começaram a surgir esses garrafões aqui. Que vendia o refrigerante. A paleta de cores que deviam ser usada pro pessoal aí de marketing que gosta de marca. Pratinho. Que legal, gente. Os primeiros produtos criados pela marca da Coca-Cola, né? Chiclete, olha. Bacana. Olha, dá uma olhadinha nesse... Ó, tem até um carro ali da entrega da Coca-Cola. Muito bacana. Gostando de conhecer. Essa daqui foi uma arquivista da Coca-Cola. Phil Mooney. E ela tinha bastante coisa da Coca-Cola. Então, hoje em dia, a gente tá no museu. Olha que legal. Um carrinho. Ó, é um carrão, né? Que... Isso daqui é entregue especial da Coca-Cola. Muito bacana. Com certeza tem que fabricar especialmente a Coca-Cola. Provavelmente, é. Aqui, pessoal. As garrafas. A evolução das garrafas, né? De antigamente. Como é que elas eram distribuídas aqui nos Estados Unidos. Ó. Illinois, Indiana. Iowa, Connecticut. Alabama. Arizona. E aí, por aí vai. Vamos achar que é da Flórida. Que a gente ama. Flórida, né? Então, vamos achar aqui. Flórida! Ah, olha. Já é mais parecida com as garrafinhas de hoje em dia. Mas, em cada estado, tinha só garrafinha diferente. Olha. Cada estado dos Estados Unidos. E aqui você tem uma tela touchscreen pra você acompanhar o começo da distribuição da Coca-Cola. A Giovana mexendo aqui já numa parte interativa. E você pisa ali e já mostra a pressão da Coca-Cola. Aí, olha a evolução aí das garrafas. Um joguinho. É, aí tá bem assim, gente. Tem várias estações de sanitização com lenço umedecido e álcool gel. Olha a evolução da garrafa. Que legal. É um jogo? Uau! Aqui, olha. Essa daqui já foi a parte da mudança da propaganda da Coca-Cola. Onde eles começaram a ficar mais profissionais mesmo. Criaram a marca, a logo, com essa letra da Coca-Cola. E aí, ela começou a investir bem na propaganda. Então, olha lá. Onde você quer que vá, onde quer que você vá, você tem a Coca-Cola. E eles começaram a fazer a ligação da Coca-Cola com o entretenimento. Né? Então, a família reunida, aonde você quer, tem baile, tem música, tem Coca-Cola. Você tá passeando, você tá num jogo, numa patinação, em qualquer lugar, jogos, você tem Coca-Cola. Vamos mudar de salão agora, porque aqui ele tá contando a história, né, da evolução da Coca-Cola. Uau! Olha que legal, gente! As máquinas! Muito legal! Que legal! Vou mostrar pra vocês a evolução das máquinas da Coca-Cola. Aquela maquininha que a gente vê hoje, enfia a moedinha, boa nota e já sai a Coca-Cola. Já foi assim! Olha que legal, que bacana! Olha, ela era distribuída em caixas. Depois, olha, vendida. Olha essa máquina, que bacana, gente! Não é? Eu também queria uma máquina dessas, antiga. Uau, tô encantada! Gente, olha o barril! Tem barril de cerveja? Tem barril de Coca-Cola também, gente! Ah, eu quero um barril desse. Essa daqui, olha, 10 centavos. Você colocava e já caía a lata ali. Era tipo uma geladeirinha mesmo, né? O cooler. Olha essa! Asiática. Essa daqui você pode... Eita! Tem até os sons... São sons de arroto! É! Botou ali a moeda, ó. Bota a moedinha pra poder comprar a Coca. Botou a moeda. Cai aí dentro. Dá um sorriso, filha! Filha, dá um sorriso pra mãe. Que legal! E aí eles mostrando. Olha que legal! As matrioscas de Coca-Cola! Uau! Essas eu queria também. Olha que legal! Matrioscas de Coca-Cola. E aí as propagandas pelo mundo todo, né? Então assim, em árabe. Uau! Ah, aquelas garrafinhas de vidro pequenininhas. Gente, eu tinha isso quando eu era criança. Muito legal! Propaganda da Coca-Cola no Egito. Ó, da Fanta. Aí já começam a surgir novos sabores da Coca-Cola, né? Já tem propaganda da Fanta. Coca-Cola o quê? A Coca-Cola do que? Ah, sim! E aqui estão as tochas, né? Tocha Olímpica. Qual é a do Brasil? Rio de Janeiro! Rio de Janeiro? Ah, é! Que legal! Rio 2016! Olha aí, gente! A tocha Olímpica. Fica aqui exposta no museu da Coca-Cola. Muito bacana! Aqui, ó. Eles começaram, ó. Muito bacana! E aqui nesse hall tem todos os marcos que a Coca-Cola era ligada. As portas, a música. Ó o Elton John aqui! Elton John, meu querido Elton John, meu cantor favorito. Ele é a Coca patrocinando o show dele e começou a patrocinar também. Patrocina a Nascarca. Ah, é! A corrida, né? Corrida! Olha quantas coisas... Olha quantos pins aqui atrás! Uau! Realmente... Incrível! Olha isso aqui! Isso aqui é um bom idólico! Uau! Todas as latas e garrafas de produtos da Coca-Cola. Não só de Coca, mas de suco, água... Olha, isso daqui, ó. As melhores marcas, né? Del Valle, Simple Lemonade, Fanta, Minute Magic... A gente já conhece bastante dessas daqui, mas tem umas que a gente não tem acesso porque são vendidas em países da Ásia, né? Ainda não temos esse conhecimento até... Gente, agora eu fiquei boba! Coca-Cola branca, transparente! Olha, Coca-Cola 5! Transparente! Dunkin' Donuts também é Coca-Cola, olha! Olha, não sabia que a Dunkin' Donuts era uma marca da Coca-Cola, a da Sunny, esse daqui é o Drops, eu já experimentei. Aqui, ó, Coca-Cola, Sprite, Café, vamos achar aqui as garrafinhas, vamos ver se é... A Fanta! É, Fanta já é mais comum. A Inca-Cola! Ih, gente, isso daqui é lá da Inca! Olha, 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 olha o que você vai fazer pra ver quem tem as notas! Giovanna já descobriu alguma coisa legal lá. Tô mostrando pra vocês aqui as marcas, até leite, gente, tem leite ali, ó, garrafa de leite da Coca-Cola, sucos, várias caixinhas, vários produtos diferentes, ADS, e aí, ó, e aí tem uma parte interativa ali que você pode ir clicando e vendo os sabores. E agora a gente vai passar pra um outro pavilhão aqui dentro. Então saímos aqui dessa parte do... que conta a história da Coca-Cola, e vamos entrar na parte que chama de garrafas trabalhando. Onde é feita a Coca-Cola? Onde é feita? Que legal! Olha, a fábrica da Coca! Então, aqui são as máquinas, né, que produzem, olha quanta coisa necessária pra produzir o primeirante. Ah, ele tem as áreas, olha, esse aqui é o tratamento da água, que é feita a Coca-Cola. E aí, cada uma dessas estações, olha lá a Coca-Cola passando lá na esteira. Essa área daqui é onde fica o xarope da Coca-Cola, né, o syrup, e depois ele tem todo tratamento de garrafas, olha ali, gente, que bacana, muito legal, e aí roda dentro dessas máquinas, tem a tratamento das garrafas, desinfecção, esterilização, no caso, tratamento da água, esse daqui é o elevador, olha por onde que vão passando as garrafas, olha as garrafas aqui. Não, olha aqui que legal, a máquina pega as garrafas, olha aqui, o robô pega as garrafas, sim, roda dentro dessa máquina, tranqueira, e ela vai passando com todo esse sistema, até ela encher a água, lá atrás. Que legal, então o robô, aqui olha a garrafa aqui, olha, a garrafa sobe, ali é o robô trabalhando, e a garrafa vai subir por toda essa esteira, é, vai passar todo esse caminho aqui, até lá atrás também tem, e vai sair ali atrás, olha, pra envase, aqui é inspeção de garrafas, eles fazem uma inspeção da garrafa, até pra saber se a garrafa não tá quebrada, não tem alguma lasca, né, aqui ó, empacotamento robótico, então a Coca-Cola é colocada nas garrafas de forma robótica, automática, muito legal, todo o maquinário, os códigos a laser, olha, nas garrafas, ali a Coca já tá ali, é, já tem a garrafinha ali, olha, é de verdade? Sim, olha isso, aí eles fazem testes aqui, aqui é o controle de qualidade, laboratório de controle de qualidade, volume, densidade, sabor, imagina trabalhar experimentando a Coca-Cola, gente, quem quer um emprego desse, tipo eu, levanta a mão, eu vou levantar a mão e os dois pés, porque imagina, que sonho trabalhar experimentando Coca-Cola, né? E agora a gente vai visitar o urso polar, o urso! Que legal, filha! Aqui, aqui, aqui é o urso, filha! Vai lá, vai, vai que eu vou tirar foto sua. Sim, eu tenho, um sorrisão com o urso! E aí? Bota a mão na cintura! Bota a mão na cintura, filha! Vamos lá, nós três agora! Vamos lá, nós três agora! Vamos lá! vamos juntos? sim vamos provar as coca-colas de várias partes do mundo olha aqui as latinhas aqui em cima, as garrafinhas passando uau e aqui é dividido por etapas ali ó, América Latina América do Norte Ásia, África e aí por conta da pandemia as pessoas eu também quero provar todas tem pessoas servindo a coca-cola para os visitantes antes você podia pegar a quantidade que quisesse na máquina, você pode continuar bebendo a quantidade que você quiser, mas agora tem pessoas que estão dando assistência para servir para os visitantes aqui gente, vamos entrar agora nessa parte, o rapaz vai ali na máquina e serve aqui na América do Norte a gente vai experimentar alguma coisa com vitamina zero e um powerfox aí aqui na Europa tem dois sabores diferentes também eu não consigo ler daqui dessa distância mas eu já vou falar para vocês mas em tempos de não pandemia teriam mais sabores disponíveis agora eles pegaram só os sabores mais diferentes de cada de cada de cada cada continente cada continente e colocaram para provar mas em tempos normais tem muitos, muitos mais sabores tem inclusive ali atrás uma máquina de mixar sabores para fazer novos sabores da coca-cola gente, olha o rapaz vai me dar para experimentar colita 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 é da Costa Rica que delícia a colita nossa estou nervoso porque é totalmente diferente é um mix de frutas vermelhas prova muito bom muito legal poder experimentar Asia in Africa ok thank you e aí a gente vai passando por todos os continentes aqui tem dois sabores diferentes para cada continente pendurar assim a orelha né aqui a gente pode ficar sem máscara porque é tudo separado olha aí as estações são separadas vai uma família por vez agora a gente está esperando para ir na Ásia vamos experimentar os sabores da Ásia e estamos entrando uma aventura numa nova dimensão o teatro 3D aqui dentro do mundo da coca-cola vamos pegar vamos pegar nossos óculos todos eles são do mesmo tamanho vou escolher o vermelhinho e a gente vai entrar aqui no teatro é um teatro 3D e vamos participar dessa experiência olha ali os assentos não filha filha vamos lá vamos para vamos para essa cadeira essa fileira aqui de baixo vamos para essa fileira aqui aqui vai passar no telão vamos para essa laser lignesses of course anonimum color phosph... ah reds of tartness forever natural famous natural evil i'm missing something me ah you've arrived Rigby Addison wet missile here but you can call me Riggs glad you could join our search for the secret formula as soon as my associate gets here as soon as my associate's judy excellent with the facts but sometimes she could be like clumsy heard that not my fault the weasel tricked me he's a ferret's judy and fizz has a name and i might add an excellent sense of smell doesn't smell so excellent rig i think i discovered something big judy that's wonderful but we have guests oh the bad one i've been experimenting on the molecular structures of food to exaggerate their sharpest taste it's working it's working come here come here come here we will come here don't break me do something do something now i'm right oh oh now what we what what are you do and do and don well you how Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre tem uma lojinha no final e nós estamos aqui na loja da Coca-Cola, olha que legal. Vou mostrar pra vocês os produtos. Gente, tem muita coisa legal, eu quero levar tudo. Separa um caminhão da Coca-Cola pra comprar tudo. Olha aqui, olha. Tem de enfeites de Natal. Começam em 6,95 dólares. Já gostei de vários. Gostei desse Papai Noel aqui segurando as garrafinhas de Coca-Cola. Tem máquina da Coca-Cola, tem até ó, quebra-nozes, Nutcracker de Coca. E tem os enfeites mais brilhosos, elaborados. Aqui, ó, carregador de celular. Esse tá R$16,95. Mas olha, gente, tem roupa, tem garrafas, tem copos. Tem muita coisa. Olha, você vai ver aquele carregador que você bota do lado de celular e ele carrega já? Isso aí. Carrega o celular, o iPhone. Olha a canequinha, que legal. Tem os globos. Essa parte aqui é toda dedicada ao Natal, porque a Coca-Cola tem um apelo muito forte, né, com a época de Natal. Olha lá, roupa de urso, bolsas, canecas, pins pra quem gosta de comemorar. Colecionar, quer dizer, gente. Ah, tem até o funko do urso da Coca-Cola que nós já temos lá em casa. Almofada, bolsinha, aquelas mini garrafinhas de vidro. Olha aí. Essa é saleiro, por exemplo. Mas tem vários, várias coisas. Tem abridor de garrafa, imã de geladeira. É isso aí, pessoal. Saímos agora aqui da loja da Coca-Cola. Fizemos nossas comprinhas. E olha, estamos aqui, ó. Essa aqui é a parte de informações aqui atrás. Aqui, Henrique já saiu, porque nós saímos com um brinde lá de dentro. Eles deram mais outros sabores de Coca-Cola pra gente experimentar. E deram assim, nessa caixinha, com os copinhos pequenininhos, os mini copos. E aí a gente pode provar agora que fora as demais Coca-Colas, outros sabores de outros lugares do mundo. E a gente vai agora provar tudo isso. E é isso aí, gente. Se você gostou demais desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente aqui no mundo da Coca-Cola. Super diferente e legal, né? Então até a próxima. Tchau!